Foram 10 anos de relacionamento. Da união entre Meiriane e o ex-companheiro, nasceu uma menina que hoje tem 4 anos. A dona de casa conta que se apaixonou à primeira vista pelo pedreiro, que prefere não aparecer. Ele ia todo dia para o serviço, era o serviço dele perto de casa, daí ele foi passando e dando aquelas olhadas, nós se olhavam, daí até que a gente resolveu conversar e foi onde deu certo. Do primeiro olhar, a primeira conversa foram apenas algumas semanas até que o casal estivesse morando junto. A relação era boa, mas vez ou outra acontecia algum desentendimento e no meio de algumas dessas discussões, o ex-companheiro da Meiriane acabava dizendo que a filha não era dele. Ai, desconfiança besta, né? Boba. Você não entende o porquê? Não entendo, porque eu tenho certeza da minha parte que a menina é dele. O casal está separado há dois meses. O pedreiro registrou a menina assim que ela nasceu e Meiriane garante que ele é um bom pai. Ela espera que o exame acabe com essa dúvida e possa melhorar a situação entre os dois. Deus vai provar que eu sempre falei a verdade. A verdade vai aparecer, né?